O Campeonato Brasileiro de 2023 promete muitas emoções, com times em diferentes situações. Alguns chegam com tudo, como os campeões Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio e Palmeiras. Outros geram incertezas e preocupações aos torcedores, enquanto algumas equipes iniciam a temporada abaixo do esperado. Quem será a grande surpresa da competição? E quem vai decepcionar? Quem será o grande campeão? A única certeza é que o Brasileirão sempre reserva momentos inesperados e muita rivalidade em campo. Prepara-se para torcer e vibrar com o seu time do coração. Você é apaixonado por futebol? Com certeza sim. Então, vem comigo para uma viagem emocionante pelos gramados do mundo. Inscreva-se agora no nosso canal. Eu sou o Emerich e ficarei muito feliz com a sua companhia. Não fique de fora dessa partida. Inscreva-se já. Como chega o seu time nesse início do Campeonato Brasileiro? Será que eu estou certo? O que eu vou falar aqui sobre o seu time, eu quero saber a sua opinião. Em alta temos o Coelho. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato mineiro, o time do América Mineiro está mostrando um futebol bonito. A equipe passou pelo Cruzeiro na semifinal do estadual, está na terceira fase da Copa do Brasil e ainda aplicou uma surra no penharol na estreia da Sul-Americana. Para completar, o time conta com uma seleção de craques, como o lateral-direito Arthur, que foi negociado com o Baile Verkusen, e o meia argentino Benítez e o atacante Aloysio, que deixam qualquer torcedor de queixo caído. O outro time em alta é o Atlético Paranaense, que é o único invicto da Série A até o momento. Comandado pelo técnico Paulo Turra e com um time titular praticamente inalterado, o Furacão veio cheio de gás para essa temporada. Já o Fortaleza, outro time em alta, pentacampeão cearense, com uma vitória sobre o rival, o Ceará, está com tudo para o Brasileirão. O Tricolor ainda disputou a Libertadores e a Sul-Americana e já começou goleando o Palestino do Chile. Apesar da eliminação na Copa do Nordeste, o time está mais do que pronto para mostrar mais uma vez que pode brigar com os grandes do futebol brasileiro. O Fluminense está voando com o Fernando Diniz em alta. Depois da goleada de 4x1 sobre o Flamengo, o bicampeonato carioca foi garantido e a empolgação só aumenta. O time Tricolor dando um show em campo e a estreia na Libertadores foi com uma vitória fora de casa sobre o Sporting Cristal. O atacante Cano fazendo gol um atrás do outro e o Marcelo com a sua categoria tem mostrado que será uma grande atração do time na competição. O Grêmio está de volta à elite do futebol brasileiro e vem em alta com o título do Campeonato da Uxu e a torcida está em êxtase. O time sofreu apenas uma derrota na temporada e segue forte na terceira fase da Copa do Brasil. E o grande destaque, obviamente, é o uruguaio Luizito Soares, que faz a galera Tricolor sonhar alto com o Brasileirão. Com ele em campo, é difícil não se empolgar e acreditar que o Grêmio pode alcançar grandes feitos nesta temporada. O Palmeiras vem com tudo para o Brasileirão. O time já mostrou que é um dos grandes, sendo campeão paulista mais uma vez, levantando a taça da Supercopa do Brasil. Com Abel Ferreira no comando e com uma base sólida, o Verdão promete fazer bonito na competição. Mesmo com algumas derrotas pelo caminho, o alerta fica ligado e o time está ainda mais motivado para buscar o título. E com os reforços de Arthur e Richard Rios, a equipe fica ainda mais forte. E os times em baixas? Temos alguns times. Vamos lá, torcida alvinegra. O Botafogo pode ter tido alguns tropeços no Carioca e sofrido na Copa do Brasil. Mas o importante é que o time conseguiu pelo menos um título simbólico da Taça do Rio. E garantiu a presença na Copa do Brasil para o ano que vem. Agora é hora de deixar tudo isso para trás e focar no Brasileirão. O técnico Luiz Castro e os jogadores estão com sede de vitória e vão lutar até o fim para alcançar grandes resultados. Acredite, torcedor, que a estrela solitária brilhará novamente e que o Glorioso vai surpreender muita gente nesta temporada. Mas será? O Curitiba começou o ano com tudo, mas acabou perdendo o fôlego na reta final do estadual. A eliminação para o Cascavel foi um baque, mas o time de Antônio Oliveira ainda tem muita lenha para queimar no Brasileirão. Após uma vitória emocionante nos pênaltis contra o Criciúma na Copa do Brasil, o Coxa começa a ganhar novas peças para reforçar o elenco. E o time do Cruzeiro? A Raposa voltou para a elite, mas até agora tem desempenhado abaixo do esperado. Com apenas 40% dos pontos conquistados, com apenas 3 vitórias em 10 jogos, o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro pelo América. E a mudança do treinador, com a saída de Paulo Pesolano e a chegada de Pepa, mostra a pressão para o time se recuperar no próprio Brasileirão. No Flamengo, o clima é tenso após a goleada sofrida para o Fluminense e a perda do título carioca, agravando agora pela saída do técnico Vitor Pereira. Para piorar, o time perdeu na estreia da Libertadores para o Alcas. O ano já começou com derrotas nas semifinais do Mundial e na Supercopa para o Palmeiras. Tudo isso deixa o rubro negro em situação delicada para o início do Brasileirão. No Santos, o começo de temporada não foi nada bem para o peixe, sendo eliminado logo na primeira fase do Campeonato Paulista. Mas comandado pelo técnico Odair Helman, o alvinegro Praiano buscou se recuperar e avançou até a terceira fase da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o Santos teve uma estreia com emoção, vencendo por 1 a 0 o time boliviano em um jogo muito disputado. Agora é hora de virar a página e buscar novas vitórias no Brasileiro. O Vasco, que está de volta à elite do futebol brasileiro, o gigante da colina ainda não conseguiu decolar na temporada. Depois de ser eliminado pelo Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco caiu para o ABC nos pênaltis na segunda fase da Copa do Brasil. Esse resultado deixou a torcida preocupada com o desempenho da equipe no Brasileirão. E vamos ver o que vai acontecer neste ano de 2023. E os times que é uma incógnita? O que podemos esperar destes times? O Atlético Mineiro começa a temporada muito bem, sagrando-se campeão mineiro e avançando na Libertadores após passar para os adversários complicados. Mas a polêmica envolvendo o técnico Eduardo Cudê deixou o clima para o clube muito quente e gerou dúvidas sobre o seu futuro. Porém, no fim das contas, ele permaneceu e vai comandar o Galo nesta temporada de 2023 e deixou a torcida aliviada. O Bahia tem altos e baixos nesta temporada. O título baiano trouxe um pouco de alegria, mas a eliminação precoce na Copa do Nordeste foi uma pancada. Na Copa do Brasil, o Tricolor se classificou para a terceira fase sem grandes problemas. Mas com tantas mudanças na equipe desde o início do ano, o Bahia ainda precisa mostrar que pode surpreender no Brasileirão. Já o Bragantino, o time surpreendeu no Paulistão, avançando as semifinais. Mas caiu de maneira inesperada na segunda fase da Copa do Brasil, perdendo para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A estreia na Sul-Americana teve uma vitória importante. Para fortalecer ainda mais o elenco, o Bragantino trouxe reforços de peso, como o atacante Eduardo Sacha, que estava no Atlético Mineiro. Agora é hora de mostrar que a massa bruta tem força para encarar o desafio do Brasileirão. E o Corinthians? Iniciou a Libertadores com vitórias sobre o Liverpool do Uruguai. Mas isso ainda não resolve as dúvidas sobre o desempenho da equipe no Brasileirão. A eliminação nas quartas do Paulistão para o Ituano deixou muitas incertezas sobre o time. O técnico Fernando Lázaro ainda precisa conquistar a confiança da torcida. O Cuiabá, que foi campeão invicto do estadual, quer mostrar que não é apenas um rostinho bonito, mas o desempenho em outras competições ainda não convenceu. Na Copa do Brasil, o Dourado levou um balde de água fria logo na primeira fase ao ser eliminado pelo São Raimundo. E na Copa Verde, o sonho acabou na semifinal, com o Goiás dando um banho de água gelada. Será que o Cuiabá vai conseguir dar a volta por cima do Brasileirão? Vamos lá, torcida esmeraltina. O Goiás tem se saído bem nesta temporada. No entanto, as penalidades máximas têm sido um grande obstáculo para o time, que perdeu o título estadual para o Atlético Goianiense e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Águia de Marabá. Mas não é só isso. Na Sul-Americana, o esmeraltino estreou com um empate contra o independente Santa Fé e agora se prepara para a final da Copa Verde, onde enfrentará o Pais Sandu. Apesar do amargo vice no Goiânia, a equipe ainda deixa uma dúvida sobre como será seu desempenho no restante da temporada. O Internacional ainda não embalou na temporada. Eliminado nas semifinais do Gaúcho pelo Caxias, o Colorado empatou na estreia da Libertadores contra o independente Medellín. Apesar de ter apenas uma derrota em 14 jogos, o Inter tem mais empates, 7, do que vitórias, sendo 6. O desempenho em campo não deixou o torcedor confiante para o início do Brasileirão. No São Paulo, a estreia na Sul-Americana foi uma montanha russa de emoções para o Tricolor. Depois de uma eliminação no Paulistão, a torcida estava ansiosa para ver como a equipe iria se sair contra o Tigre. O resultado foi, no primeiro tempo, desastroso, mas uma reviravolta no segundo tempo que deixou todos com pouco de esperança. Ainda assim, é difícil prever o que esperar no Brasileirão, já que o São Paulo, de Rogério Senna, tem oscilado bastante nessa temporada. Na minha opinião, os únicos times que vão brigar pelo título são apenas três. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Mas na sua opinião, quais os times têm chance de brigar pelo título? Deixe aqui embaixo a sua opinião, se inscreva aqui no canal. Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!